Meditações Diárias Que brotam de sentimentos verdadeiros De construir E de caminhar com uma pessoa Que amamos De compreendê-la em seus fracassos Em suas derrotas Em suas enfermidades De construir coisas boas De sonhar, de desejar e concretizar Esses sonhos Documentos são assinados muitas vezes Muitas vezes Não passam de promessas É verdade Deus também faz promessas para nós E uma delas nós encontramos em Gênesis Gênesis 9, 13 nos diz Eu porei o meu arco nas nuvens E ela será como um sinal Da aliança entre mim e a terra Um arco lindo e colorido Que aparece Sempre após as chuvas E embeleza o céu Nos lembrando do amor de Deus Ele conhece O nosso coração As nossas fraquezas E as nossas necessidades Mais íntimas Deus Após o dilúvio Ele faz uma promessa A Noé Extensiva A toda a humanidade E demais seres vivos Ele promete Não mais destruir o mundo Em águas E como prova Desta promessa Ele coloca Um lindo arco Nos céus Para nos lembrar Do seu amor E da sua fidelidade Da sua graciosa Condescendência De se preocupar Conosco E formalmente Deixar a sua assinatura Nos céus E de tempos em tempos Ele volta a assinar Ele volta a se manifestar Ele volta a mostrar A sua promessa A todos nós Quando generosamente Ele volta a se manifestar Nesses tempos Em que tantas chuvas Caíram dos céus Desalojando milhares De irmãos Do sul do Brasil Questionamos As promessas De Deus Bem verdade Parecia Que esta parte Do mundo Iria acabar Em águas Parecia Que não havia Lugar mais Para aquela promessa Da fidelidade De Deus Porém Todas as vezes Que o arco-íris Voltava Éramos lembrado Que o nosso Deus É bom Que ele é fiel E que as suas promessas São renovadas Que a sua salvação Nos alcança E que nós Não precisamos temer Porque ele Não quebra As suas promessas Que os nossos Corações Se enchem De alegria Pela linda promessa Que Deus nos faz Ao desenhar O seu arco Nos céus Para nos lembrar Do seu grande amor Da sua bondade Da sua misericórdia Para nós E para todos Os seres vivos Em 2 Pedro 3, 7 Nós lemos Pela mesma palavra Os céus e a terra Que agora existem Têm sido guardados Pois é É o Senhor Que os criou Os guarda De eternidade A eternidade Amém Meditações diárias Todos os dias Uma reflexão da Bíblia Para fortalecer a fé Música 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 Amém.